Salve, salve galera, eu sou o Alan e sejam todos bem-vindos ao Onimotion, bora pra mais um vídeo de Windy Breaker Mas antes de começar já deixei seu like, se inscreva no canal, confira os links da descrição, entra no Telegram e no Discord E agora assinando os recados, bora logo pro vídeo Então bora lá rapaziada, capítulo 480 de Windy Breaker E mano, eu fui até pesquisar a posição do Junior aqui correndo, que chama Super Tucky E essa posição foi até banida do ciclismo, mano, de tão perigosa que é, mano O maluco simplesmente deita na frente, assim, do guidão, mano Pagolo de maluco, mano, mas bom, vamos pro capítulo aqui, velho Só sei que o Junior foi corajoso, porque essa parada aqui é, mano, é forte, tá? Em corrida profissional foi até banido isso aí, como é que é uma competição amadura, não vai dar nada, né? Mas competição profissional, o maluco foi banido essa porra aí, mano Quem não tem cão, nossa, ele tirou a sapatilha, mano Caça com gato, coragem, tá, mano? Bagulho, o pedal rodando há milhões e ele deitar no guidão ali, ó E, mano, ele tem o pé sem sapatilha ainda, porque esse bagulho chama sapatilha, pra quem não sabe, né? É um bagulho que tem umas travinhas pra você prender o pé, né? É tipo uma chuteira de futebol, né, mano? Preciso me baixar, abaixar e colocar meu centro de gravidade o mais pra frente possível Mesmo que eu esteja em uma posição desfavorável, eu tenho que vencer É claro, não é fácil de lidar com centro de gravidade instável Se eu cometer qualquer erro que seja, será o meu fim Caramba, ele tá descendo numa velocidade absurda Se ele cair agora, vai sofrer no mínimo umas lesões bem graves Meu coração vai explodir Mano, acho que desse jeito dá pra ele ganhar, hein? Ele não para de surpreender Junili da Hummingbird Com o tênis faltando do pé, ele continua pedalando E, finalmente, assim como fez na subida, ele toma a frente novamente na descida Fala dele, pô, será que ele vai ganhar, mano? Cara, nem a mina dele tá em choque, né, mano? Ou, se ele ganhar seria da hora, né? Junili fica sobre a barra superior e pedala em uma posição de risco É de tirar o fôlego só de olhar Barra superior, top tube, tubulação do quadro Que conecta o guidão à cela da bike Meu, quem que inscreveu isso aqui, velho? Caramba, é claro que isso é perigoso Ele não poderá lidar com qualquer imprevisto enquanto estiver nessa posição É, não dá pra ele virar o guidão, tipo, daquele jeito ali, mano É só ir reto e rezar, né? Essa técnica ficou famosa no torneio da França de 2016 Olha lá o jeito que é o bagulhar Foi o que deu a vitória ao ciclista britânico Chris Fromm É tão extrema que a UCI baniu seu uso das competições oficiais Of, eu já dei essa informação antes, né? Porque é uma instância que possui alto risco de causar acidentes UCI, né? União Ciclística Internacional Uma organização que gerencia... Ah, a gente sabe, né? Que é uma organização que gerencia os bagulhos, né? Ele tirou o tênis que estava atrapalhando e se sentou na barra Então assumiu uma postura de supertank É arriscado, mas foi uma boa decisão, né, mano? Boa decisão se ganhar, né? Se perder, lixo total, né? É lixo total, assim, mancada, velho Os caras já estão na cola dele, mano Que merda é essa? A distância que falta é de aproximadamente 900 metros Mano, 900 metros é... Pra quem não sabe, mano Quando eu soltava a pipa Lá vem os caras falar que eu conto história, né? Puta merda, lá vem, mano Quando eu soltava muita pipa Você comprava um carretel de 80 metros, mano 80 metros, pra quem não sabe, né? 80 metros dá mais ou menos de um quarteirão inteiro, né? Porque a gente ia passar acerol, né? Aí você colocava, amarrava num poste Lá na esquina E até a outra esquina, mano Dava 80 metros Então 900 metros são quase 10 Mais de 10 quarteirões, mano É bastante coisa, né, mano? Um KM parece que é pouco, mas é coisa pra caralho, né? Ele finalmente chega na zona de sprint Isso aí é a última parte Corre Quem vai ganhar? Mano, eu tô... Cara, eu tô com medo Eu acho que quem vai ganhar vai ser o Juni Ou o carinha da Monster aqui Se pá, mano O Rungeon não pode ganhar, velho O Joker sempre trola, né? Então foda-se Eu acho que ele... O Joker tá trolando já, né? Na verdade Eu já estou em desvantagem Porque perdi impulso pra essa descida Só mais um pouco Preciso de mais aceleração Olha o Joker Parece que apareceu mais um sujeito interessante Agora eu também vou pedalar a sério Ah, tá de sacanagem, mano Não, por que que ele trola, velho? Que isso que tá aqui? Eu não consigo enxergar, mano É um bichinho, velho Pra onde você tá olhando o Joker? Jiu-Chan Gong, né? E Hong-Jeon Shui Eles estão na cola do Juni Faltam 400 metros pra linha de chegada Equipe Hummingbird, Monster e Ghost É, o Joker já trolou Sabia que ele ia trolar, mano Ele sempre trola Ele nunca corre a sério, mano Pedalam lado a lado em direção à linha de chegada Vamos Juni, caralho É isso aí, mano Ronjão, por favor Pega esse primeiro lugar pra gente chegar nas finais na moleza Na moleza Só tem equipe forte agora, cara Jiu-Chan, né? Coloca esses idiotas pra comer poeira Qual foi? Nossa, vai colocar alguma coisa do Monster falando pra ele, né? Jung, quando o recrutador da Light Cover A gente fez uma oferta Por que você recusou? Porque não faz sentido eu entrar pra uma equipe Que eu quero derrubar, mano O quê? A Light Cover De fato, eu tenho um bom equipamento e tecnologia Além disso Tendo o Owen como parceiro Eu certamente conseguiria ser um dos melhores Simples assim Eu estaria na melhor equipe Que graça teria nisso Ele gosta do desafio, mano Eu quero chegar ao topo e derrotar a melhor equipe Com o meu próprio esforço É esse o motivo pelo qual eu pedalo no momento Porque as pessoas que eu quero comigo nos circuitos pelo mundo São você e a nossa equipe Pô, se isso aqui não te motiva, cara Você já está morto por dentro Nada te motiva Nada te motiva Se um maluco quer da sua equipe brabo Ser um dos melhores Ser um dos melhores amigos, assim Que é o Monster Um cara que deve pesar uns 150kg de puro músico Olha pra sua cara e fala Ele é tipo o Cristiano Ronaldo, tá ligado? Fala Eu quero, quem eu quero correr comigo nos circuitos do mundo São você e a nossa equipe Cara, nesse momento aí, mano Eu incorporo o Ronaldinho Gaúcho das bicicletas, meu amigo Eu dou até um backflip ali Eu mando dois borcais pra frente e um pra trás E ganho a corrida, mano Não sei se isso aí não te motiva, mano Eu não sei o que motiva você, tá ligado? Não tem como, mano Depois de ouvir aquilo Eu não posso me permitir perder Eu sou aquele Que representa a equipe Monster Mano Essa corrida é minha Todo mundo tá muito motivado, né? É, e o Júnior mamou, né? Pô, não queria falar nada, não Mas ficou entre o Monster E o Jungeon, né, mano? Nem o Júnior montando na bike ganhou, velho Puta merda Aí é troll, né, mano? Aí é troll demais, velho Monster e Ghost chegaram quase ao mesmo tempo Quem venceu? Será que, mano? Eu acho que quem venceu foi o Monster, hein, mano? Parece que o cara da Monster foi um pouco mais rápido Não, o da Ghost foi Que droga Nossa, a Coroa estourou, velho Por isso que ele perdeu Nossa, mano Tinha a chance dele ganhar, velho A Coroa explodiu, velho É uma pena que a Raman Bird ficou em terceiro Mas o cara praticamente ditou o ritmo da corrida Virei fã Ah, mano Acho que o Júnior fez uma boa corrida Era difícil pra ele ganhar, mano Ele é... Criando não, ele é bem mediano, né? Mas ele deu sangue, né? Tudo por causa da maldita marcha fixa Pô, tadinho, mano Ele saiu muito bem Sumbaya, você foi incrível Se não fosse o problema com o pedal Ele teria chegado pelo menos em segundo É uma pena mesmo Ah, equipe Sabal O que aquele cara tá fazendo? Ele foi salvar Ah, era um doguinho Era um gato, né? Ele não se tocou Que tá em último Caramba, esse babaca Termina logo isso aí Que você tá fazendo Ah, era um doguinho, mano Tadinho Ah, o Júnior Mano, ele gosta de bater em pessoas Mas ele gosta de animais Pelo menos, né? Caralho, humilde, humilde, mano Dane-se a corrida No meio da corrida Eu não acredito Ele foi pegar o cãozinho O representante da equipe Sabal Desistiu no meio da corrida E ficou em último, né? Esses caras são mesmo imprevisíveis É hoje que eu mato esse vagabundo O que você acha? Sim, vamos matá-lo Ai, caralho Pior que agora O maldito do O.I. Tem o apoio do Vini, né, mano? Meu Deus, cara Pessoal Já temos os resultados Do Tirateima O vencedor da Ponte Met Que receberá todos os benefícios O grande protagonista de hoje É o... Meu Deus, mano O Rumgeon, velho Não acredito nisso, mano Esse Verme ganhou, velho Nossa, se ele já se achava o Pika Sendo tão horroroso Agora que ele vai se achar O melhor do mundo, né? Meu Deus, mano O cara ser irmão mais novo De um ciclista famoso mesmo Diferente, né? Só sei que as habilidades dele Melhoraram tanto Que não tem nem comparação Com o que ele era antes É, doping, né? Só isso Com esse resultado Será que a equipe Gold Seria favorita A vitória da Liga? Nem ferrando São a pior, mano Os mais fracos, mano Meu Deus do céu, mano Que bando de horrível, velho Meu Deus Não sei nem se eles não roubaram Na filmagem também Pra ele ganhar, né? Que, que, que Agora eu só tenho que escolher Que time eu quero enfrentar Na próxima, não é? Meu Deus Que merda, mano Será que Que time será que eu escolho? Já tenho um em mente Mano Por incrível que pareça Eu acho que ele vai Escolher a Sabá, tá ligado? Ele não vai escolher o Monster Porque o Monster Não tem nada com ele, tá ligado? E o Monster Acho que é a equipe mais forte A Ramin Verde Ele tem até umas tretas, né, mano? Mas eu acho que ele tem Mais ódio é do Vini, mano Então ele vai escolher o Vini Certeza que vai ser Sabá Nossa Daí vai ser Monster E Ramin Verde Meu Deus, mano Meu Deus, cara Monster e Ramin Verde Vai ser dureza, mano Nossa, mano Cara, aqui azedou, mano Aqui azedou Será que daí, ó Faria uma final Sabá? Porque a Sabá vai ganhar Dessa gosto e lixo, né? Obviamente Se tudo seguir Como eu acho que é Um G1 desafia Sabá Se a Bá ganha da Gouche Ramin Verde Mano, não sei como Mas ganha do Monster Afinal vai ser Vini contra Jay Nossa Seria foda Sabá contra Sabá contra Ramin Verde Seria da hora, né, mano? Não sei, né? Ganhar do Monster Vai ser o mais difícil que tem Bom, então é isso aí, rapaziada Muito obrigado a todos Pela presença Antes disso A gente vai deixar o seu like Se inscreva no canal Confira os links da descrição Entra no Telegram No Discord Amanhã tem mais vídeo Ou depois de amanhã Ou à tarde Sei lá que hora Você tá assistindo esse vídeo aqui, né? Tô focando em Nando Machini Vou postar um vídeo também Intercalando ali Com o Nando Machini Vou postar um miniciente Pra gente colocar em dia Porque eu tô bem sem vergonha Com o miniciente, né? Colocar ela em dia E começar a Nando Machini Demorou? Te vejo mais tarde Com mais vídeo É nóis Tamo junto Valeus E valeu!